Na escola, por eu ser um dos únicos a fazer teatro, arte, em geral, eu era considerado assim, homossexual, eu era gay, o gay da escola. Eu tinha de andar de bicicleta, de patins, que eu andei muito de patins, de sentar de perna aberta, de jogar videogame, de lutar, de brincar de pírcula, de brincar de boxe com os meninos. E esse foi o meu primeiro contato diretamente com o preconceito, que é a questão do gênero. Os policiais sempre foram muito atraídos por me abordar, sempre fizeram muitas abordagens e eu estive presente. Já passei por situações bastante desagradáveis com a polícia, por conta deles ter a mentalidade de que eu sou o perfil do marginal padrão, do suspeito padrão, do algo a ser combatido, a ser controlado. Minha parte de conscientização política foi muito folclórica. Eu comecei a achar que negra era lindo, aí comecei a botar trança, mas não porque trança estivesse associada a uma consciência política, mas sim porque estava na moda, eu não queria, sabe, cuidar do meu cabelo, achar ele bonito, sendo natural, aí eu coloquei trança naquele período. E aí pronto, passou o tempo, saiu o resultado e eu fui selecionada no Instituto Chivo e Bico. E aí sim eu comecei a mudar a minha postura, comecei a ver o quanto o racismo é estruturante na sociedade brasileira, o quanto ele prejudicou a minha formação, os espaços que eu já poderia ter ingressado e não ingressei, por conta do racismo impactando, assim, na minha educação, na minha família, na forma como o Estado me tratava. Minha conscientização política toda se deu por aí. Principalmente os jovens de periferia, eles não são atingidos pela escola. A escola é uma escola velha, ultrapassada, né? Eles não se sentem interessados em aprender uma história que não é deles, que não tocam eles, sabe? É uma história, às vezes, contada pela metade, por uma visão deturpada. E eles não se encontram na história de um país que eles fazem parte. Eu acho as políticas ainda muito fragmentadas. Elas precisam ter uma continuidade até para dar conta das especificidades de algumas juventudes, exemplo da juventude negra. Legenda Adriana Zanotto